A imensa maioria dos eleitores suíços rejeitou as propostas para terminar as reservas de ouro e restringir a imigração. O resultado evita um potencial pesadelo para legisladores que nos últimos tempos têm enfrentado reações populares contrárias à política suíça de fronteiras abertas. Os referendos fazem parte de uma recente tomada de iniciativas do país europeu que ameaçaram arranhar a reputação de estabilidade. Eles refletem uma visão pública cada vez mais crescente, segundo a qual a Suíça está sob cerco dos trabalhadores estrangeiros e imigrantes que ameaçam a cultura alpina e dos parceiros comerciais, que insistem que a Suíça rompe com suas políticas econômicas baseadas em sigilo bancário. A iniciativa Salve Nosso Ouro Suíço, proposta pelo direitista Partido Popular Suíço, a partir da preocupação de que o Banco Central vendeu muito da reserva de ouro do país no passado, foi rejeitada por 77% dos eleitores. Já a proposta de corte de 3 quartos do contingente de imigrantes no país, colocada em debate pelo grupo ambientalista Ecopop, foi rejeitada por 74% dos que foram às urnas. O referendo do Ecopop, que propunha limitar o número de imigrantes para apenas 0,2% da população residente, era visto como matéria delicada pelo conflito que poderia gerar com a União Europeia, maior parceira comercial dos suíços. O resultado permite ao governo local manter acordos bilaterais após a aprovação de uma proposta anterior em fevereiro, que previa cotas não especificadas de imigração. No entanto, representantes da administração federal afirmaram que o atual cenário entre Suíça e União Europeia, que mantém a posição de que a livre circulação de pessoas, permanece inalterado. O sistema de democracia direta na Suíça dá ao eleitorado o direito de forçar a votação popular, caso o número de assinaturas seja suficiente. Um terceiro conjunto de propostas para acabar com uma das maiores vantagens fiscais da Suíça, para os expatriados, também foi derrotado pelos eleitores.